Mas ao mesmo tempo que eu percebi que o brasileiro que está aqui agora em Viseu em relação àquele que estava há 5 anos atrás, é diferente. Continua a ver o brasileiro que vai à procura de oportunidade, naturalmente. Mas vem também o brasileiro que investe. Vem o brasileiro que compra a pastelaria, que faz esta delícia do doce, do leite. O perfil mudou em relação àqueles brasileiros que vieram lá atrás. Eu percebi isso e portanto a cidade não pode entender isso como uma ameaça, mas antes, pelo contrário, tem que entender como sendo um parceiro. Hummm, é meu pai cabeludo, nem doer nada. Você rodou quase 20 cidades no norte. Mas na pesquisa, de onde vai morar? Em pesquisa. Certo. Cidades, várias cidades. Beleza. O primeiro que eu vi foi Viseu, porque era que estava na... Aí depois de sair de Viseu, eu rodei quase 20 cidades. Foi a Braga? Fui a Braga, fui a Santo Dias, fui a... Vila do Conde? Vila do Conde, fui a Varela da Feira, Porto, enfim, cara, muita cidade. E qual é a tua decisão? E aí, alugamos uma parça ali com o Viseu. E a da Praça de Gol. Vila do Cerrado, bota o rei Congo no Congado, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador, a merda e fora a luz da lua, toda a canção do meu amor. Tudo bem? Antes de mais, deixe-me dar-lhe os parabéns. O senhor é, talvez, das pessoas que mais divulga, viseu e mais promove o Viseu. Ah, meu Deus, sumara. Eu quero promover mais, quero uma forma de gratidão. É verdade, eu acompanho-o e vejo-o, se comparar um dos seus vídeos no YouTube com um desses institucionais, o Visito Viseu ou alguma coisa qualquer, o senhor, em duas horas, tem mais visualizações do que esses institucionais. E gosto de acompanhar a cidade e perceber a cidade e estive fora estes últimos cinco anos e quando regressei, percebi que a cidade interessante estava diferente até por esta circunstância que está aqui a acontecer. Esta comunidade brasileira, pra mim, nota-se na cidade. Eu noto isso, noto isso já na cidade. Notei-o no dia-a-dia. Se o permite? Por favor. Vai, continue, por favor. Como ele estava a explicar, depois de ter estado cinco anos fora e ter regressado a Viseu, percebi que o Viseu transformou-se. E transformou-se no sentido de incluir também esta comunidade brasileira que passou a fazer parte do dia-a-dia. Isso não afetou a vida do português assim? Ele ficou meio fechado? Poxa, mas esse pessoal está vindo invadir o meu espaço ou não? Bom, mas é natural também que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo que eu percebi que o brasileiro que está aqui agora em Viseu, em relação àquilo que estava há cinco anos atrás, é diferente. Continua a haver o brasileiro que vai à procura de oportunidade, naturalmente. Certo. Mas vem também o brasileiro que investe. Exato. Vem o brasileiro que compra a pastelaria, que faz esta delícia do doce, do leite. O consumo mudou em relação àqueles brasileiros que vieram lá atrás. Eu percebi isso e, portanto, a cidade não pode entender isto como uma ameaça, mas antes pelo contrário. Eu tenho que entender como sendo um parceiro, porque eles acrescentam também o valor e o cafeí, é inegável. Eu percebi essa diferença e percebi essa diferença quando me aproximei também dos seus vídeos e foi vindo este carinho que tem pela cidade e a promoção que dela faz. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, vai, é, desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz. É, também um povo de uma raça, que não tem medo de fumaça, não se entrega, não se entrega, não se entrega, não se entrega. Eu acho que é um povo de 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 um